Ewa! Welcome to Respec Original track, Miss Satira Slank Saj Juarez dos Santos DJ Gal Malcatelle Agora vem assim mulata, vem dançar e requebrar Toda noite eu fico louco, com seu corpo a rebolar Amém, ravem, afilo, ja, não vai se lucharão para te aboço pão E'te se ovo a ti é e-loi, mesmo se irá nascer em todo o mundo Amém, ravem, afilo, ja, não vai se lucharão para te aboço pão E'te se ovo a ti é e-loi, mesmo se irá nascer em todo o mundo Ouai, eu vati, raki etapa de sa ação, mérgis amiti E me reforçam o mundo, tui isse amiti Hakeseá ministra é o que você gostaria Me dá para me dar tuja Seu títas animais como um cão de leitura Com um guão às boas de leitura E o dia é azul em cima É uma coisa que você gosta E isso é muito bom Eu me desculpe no meu amor Eu deixo pra você Vou te dar um Eu sinto que é meu nome E você vai ir a mim Você vai me dar um escudo Você vai amar Me dar uma alísecura Eu mando um descanso Você vai dar um puente Toda noite eu fico louco, com seu corpo a rebolar Todas mulheres bonitas, vem dançar, abre a boca, obrigado, é agora Amor vem pra mim, bota aquele short que eu quero Agora você dança pra mim, vem curtir, vem curtir Bota aquele short que eu quero, agora você dança pra mim Você vai do Brasil até o Paraguai, vai da Colômbia até o Uruguai O seu corpo moreno a embelezar, toda noite vai dançar Agora vem assim, mulata, vem dançar e requebrar Toda noite eu fico louco, com seu corpo a rebolar Mãe Mugrabi, Mãe Filho, Nham, Lé Nassim, Né Chabot Tafam E te chamar, amadie laí, pra mim ir na sua pechou Mãe Mugrabi, Mãe Filho, Nham, Lé Nassim, Né Chabot Tafam E teça, adiêlelh, vã, me me ençou, v'kô, kô, kô. Oi, eubati, eluulahitécidí. Elevei a UEM ori, temo ti-a-do-te Elevei a UEM, elevei a UEM Simbulem! Elevei a UEM, simbulem! Elevei a UEM, simbulem! Elevei a UEM, temo, e-mah, 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 e-mah e-hah, e-ha-Mapad, che-ba-i-shonh, es-oha-ta-t-a-t-a-parek e-gani-mal-tar-ham-hat-mah-mah-mah-ad-a-t-e-t-a-te-file o-da-i-cha-va A favor que o homem se lutar com um Putex me, ch another day, eu me desloquei attiou, peneço, o taia A boca e eu be a unha, oi e eu be a ti E não lhe a cedr tedi A boca e eu amoritei, amorti E não lhe a cedr tedi A boca e seチャ Maim, rabim, aplimam Não acerrihatam mas tirem O que ela vem e eu be a ti E também não acontecem com o corpo Mais quem não lhe deu pra fazer um homem Não lhe deixe de deixar o meu amor Não lhe deixe de machucar E tem a sua vida Não lhe deixe de deixar o meu amor Ouai, eu e eu sou Chambless